O Brasil hoje de manhã foi tomado pela perplexidade com a prisão do senador Delcídio do Amaral, do PT e líder do governo no Senado. Ele foi preso em Brasília pela Polícia Federal em uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A prisão só aconteceu porque o Ministério Público Federal conseguiu comprovar que o senador tentava atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O banqueiro André Esteves, do banco BTG Pactual, também foi detido. E o advogado Edson Ribeiro, que está nos Estados Unidos e trabalhou para Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, também deve ir para a prisão. A notícia repercutiu no meio jurídico. Deputados e senadores desde a expedição do diploma só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. É o que está na Constituição. O Supremo converteu essa prisão em flagrante em prisão preventiva. E isso é inédito, a prisão preventiva de um senador. No Código Penal, a Lei 12.850, sancionada em agosto de 2013, prevê detenção para quem impede ou embaraça uma investigação. A obstrução aparentemente está comprovada. Pelo que a gente leu dos ministros, tem gravações comprovando isso. A prisão do senador Delcídio Amaral mexeu com o mundo jurídico. Isso porque até então, na história do país, nenhum senador havia sido preso no exercício do seu mandato. E também porque o parlamentar tem uma série de garantias, como a imunidade parlamentar e o foro privilegiado, que garantem total independência no exercício de suas funções. A imunidade protege a autoridade política de ser processada por suas opiniões, palavras e votos. Aqueles que têm foro privilegiado só podem ser julgados pela máxima corte do país. No caso específico da prisão do Delcídio hoje, ela está baseada tanto no Código Penal como na Constituição. Ele estava interferindo na investigação. E isso é um caso grave que enseja a prisão preventiva como foi autorizado pelo Supremo. A prisão de parlamentares por crimes cometidos no exercício da função são avaliados pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Mas segundo o jurista e constitucionalista Ives Gandra Martins, crimes comuns são julgados pelo STF. Nos crimes comuns, diz a Constituição que desde o Presidente da República, membros dos tribunais superiores, Procurador-Geral da República e os membros do Congresso Nacional, podem ser processados e julgados pelo Supremo. Segundo o texto do ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato, não haveria outra forma de preservar as investigações que não fosse a decretação das prisões. E as razões para isso estão fundamentadas no artigo 12 do Código Penal, como, por exemplo, evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas. Ele é um cidadão como outro qualquer. Ele apenas está cumprindo uma função específica de senador e ele também tem que respeitar as leis do país.